Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 40. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, hoje, como de costume, você vai precisar do seu caderno para fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para que você separe o seu material e eu já volto. Então, vamos lá. Tudo certo? Materiais separados. Então, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, na aula 39, nós realizamos uma revisão com os conteúdos trabalhados durante o ano. Estão lembrados? Agora, eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês as seguintes informações. A data de hoje, o número da nossa aula e o título da aula e eu já volto. Música 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 Ok, então agora as informações para que você complete as anotações que você fez anteriormente. Então, a nossa aula é de número 40 e o nosso título é Categorias de Patrimônio Cultural Arquivos. Vou dar um tempinho para vocês complementarem essas informações e nós já voltamos. Música 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 Tudo certo? Crianças, tudo anotado? Então, nós já vimos em aulas anteriores o que são patrimônio, né? E o que são os patrimônios culturais. E o arquivo, ele é um patrimônio cultural com o objetivo de preservar a memória de um povo conforme o seu interesse. Hoje, nós vamos conversar bastante sobre os arquivos, tá? E especificamente sobre arquivos. Então, leiam comigo. Arquivos, instituições de recepção e guarda das fontes documentais para consulta e pesquisa. Eu quero que você anote essas informações aí no seu caderno. Música 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 Tudo certo? Tudo anotado? Crianças, é importante que vocês saibam que os arquivos são instituições que recebem e guardam documentos de diferentes origens. E conservam esses documentos, né? Também eles realizam uma organização para consulta e pesquisa de diferentes fins. São nos arquivos, por exemplo, que os historiadores pesquisam as fontes documentais. Sem os arquivos, o estudo da história seria muito mais difícil. Certinho? Agora, crianças, acompanhem o nosso próximo slide. Arquivos. Se a preservação desses documentos é porque eles sustentam o interesse social e devem ser utilizados. Sabemos que os arquivos são reconhecidos pela comunidade de pesquisadores especializados como fonte de pesquisa para seus trabalhos. Crianças, vocês lembram que nós já comentamos que a nossa escola, a escola de vocês, tem um arquivo com todos os documentos que pertencem a vocês, né? Com cópia desses documentos para que, numa pesquisa, até para regularizar a situação do aluno matriculado, né? Nessa instituição, a gente possa ter aonde buscar se for necessário. Então, tem um arquivo dentro da escola. Mas, em Curitiba e aqui no Paraná, existem arquivos? Vamos dar uma olhadinha. Então, eu trago para vocês a imagem do arquivo público do Paraná, localizado na Rua dos Funcionários, no bairro Cabral. Vocês conhecem? Quem será que está assistindo a nossa videoaula que é aí do Cabral? Já passou em frente ao arquivo público? Vamos saber um pouquinho mais sobre o arquivo público do Paraná? Então, histórico do arquivo público do Paraná. O arquivo público do Paraná foi criado em 7 de abril de 1855, denominado Arquivo Público Paranaense. Tinha como finalidade reunir a memória impressa e manuscrita sobre a história e geografia do Paraná. Funcionou por todo o período provincial, de 1855 até 1889. Junto ao Palácio da Presidência, onde foi instalada a Secretaria do Governo Provincial. Continuando aqui, hoje, além de reunir a documentação referente à memória do poder público, tem a responsabilidade de executar a administração da política relativa ao patrimônio documental do Estado, por meio da organização, guarda e conservação dos documentos gerados pelo Poder Executivo. Promove o acesso rápido e segura as informações de interesse da administração pública e do cidadão. Crianças, agora eu tenho uma atividade para vocês. Vejam do que se trata. Quais são as funções do arquivo público do Paraná? Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês copiem essa questão no caderno e logo eu coloco o texto para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão no caderno. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam responder essa questão. Crianças, vocês sabiam que no arquivo público tem documentos com mais de 100 anos? Vocês conseguem pensar num documento que tenha mais de 300 anos? Então, no arquivo público nós temos esses documentos. Interessante, vocês não acham? Aqui eu trago para vocês o site do arquivo público. Então, além do arquivo público físico, nós temos o site, onde nós podemos encontrar documentos como os registros dos imigrantes, os documentos do nosso estado, publicações, diário oficial e legislações, né? Algumas questões aí sobre as leis, certo? Também, crianças, é possível que a gente pesquise sobre o nosso passado. Quando nós buscamos registros de imigrantes, se na nossa família, né? Tem alguém que veio de fora do nosso país. Nós podemos encontrar nesse arquivo, nesse site, fazendo uma busca pelo sobrenome da pessoa. Mas é importante que essa pessoa esteja com a documentação legal. E quando ela saiu do país de origem dela e chegou no Brasil, né? Veio numa situação legal, certo? Continuando aqui, crianças, eu trago para vocês algumas outras questões que nós encontramos no site do arquivo público, né? Então, nós temos ali coleção de ponto de acesso, história administrativa do Paraná, manual de gestão de documentos, manual de escrita oficial. Vocês sabiam que os documentos não podem ser escritos de qualquer jeito. Por isso que nós temos ali um manual de como nós escrevemos os documentos que fazem parte desse arquivo. Continuando, crianças, a gente também consegue achar, né? No arquivo público sobre os documentos históricos, como a Constituição do Paraná, leis e decretos da administração provincial, mensagens do governo, relatórios de governo, relatórios de secretários de governo, boletins do Arquivo Municipal de Curitiba. Muito interessante, não é, crianças? Agora, eu trago para vocês um documento que, pesquisando no arquivo público, eu encontrei e achei muito interessante para mostrar para vocês. Trata-se de um boletim do Arquivo Municipal de Curitiba, Documentos para História do Paraná. É um documento que fala da fundação da vila de Curitiba, de 1968 a 1745. Essa é a capa do documento e aí dentro, né, o texto. Eu vou deixar um tempinho para que vocês façam a leitura desse texto e eu já volto comentando um pouquinho sobre ele. Música 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 Conseguiram fazer a leitura? Vocês lembram que, em aulas passadas, eu comentei com vocês sobre a Sess Maria, que era um regime, né, de obtenção para terras aqui do Brasil, que era a doação de terras, né, para seus donatários. Estão lembrados? Do rei para os donatários. Com o tempo, a gente viu que essa maneira mudou, né. Mas vejam que, nesse caso da Sess Maria do Bariguí, era a doação, né, doa ao superintendente as terras que pede com todas as confrontações declaradas na sua petição. Então, o que aconteceu aqui? Esse documento traz a questão da doação de terras. Agora, crianças, nós vamos fazer uma ficha técnica sobre esse documento. Então, você vai copiar aí no seu caderno as seguintes informações. Qual é a data, o título e o assunto. Depois, eu vou colocar o documento para que vocês consigam preencher essas informações. Então, um tempinho agora para você copiar a ficha técnica. Então, vamos lá. 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 Se inscreva. 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 Então, vamos em frente. Agora eu trago outro documento para que vocês analisem. Vou dar um tempinho para que vocês leiam e eu já volto. Se inscreva. 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 Se reviewing. Se inscreva. E else. Se inscreva. E o assunto então é o termos de vereanças, certo crianças? Então até aqui nós vimos alguns documentos e ficamos sabendo um pouquinho mais sobre o arquivo público do Paraná. E sobre o arquivo público de Curitiba? O que vocês acham? Vocês acham que Curitiba tem um arquivo? Com certeza, né? Tem um arquivo. Então agora eu trago para vocês um vídeo que vai mostrar sobre o arquivo público municipal. Uma equipe cuidadosa formada por servidores e estagiários é a responsável pela guarda e pela preservação de documentos de valor histórico para a cidade de Curitiba. Ao todo, são aproximadamente 75 mil caixas de documentos como leis, decretos, portarias, fotografias, slides negativos, microfilmes e processos administrativos. Tudo é guardado por assunto e pelo ano de encerramento de cada processo. A guarda dele, o motivo de você guardar, ele serve para comprovar, comprobatório. E a preservação dele é para que a informação esteja íntegra no momento que você precise. Tudo é muito organizado, conservado e limpo. Inclusive sachês feitos artesanalmente pelos servidores são espalhados pelos galpões para espantar insetos. O arquivo também atende as normas do Conselho Nacional de Arquivos. E agora, todos estes documentos estão passando pelo processo de digitalização. A gente tem equipamentos que possibilitam a conversão de qualquer tipo de suporte, sendo papel, foto, vídeo, áudio, fotolitos, microfilmes, tudo para o formato digital e no padrão já que o mercado exige, os órgãos externos exigem. O arquivo público é de todos. Qualquer pessoa pode solicitar a pesquisa, seja para utilização acadêmica, para verificar o falecimento de alguém, para identificar a propriedade de um imóvel ou por simples curiosidade. Basta fazer o pedido por e-mail ou pelo telefone do arquivo. Muito interessante, né, ficar sabendo sobre o arquivo público municipal. Vocês não acham? A gente nem consegue pensar, né, em como ficaria a nossa história se nós não tivéssemos esses documentos guardados. A gente não saberia de muitas coisas, né? Então, a importância de que a gente tenha esses arquivos públicos. Crianças, eu trouxe aqui para vocês algumas questões que nós conseguimos encontrar no arquivo público do Paraná. Então, nós temos as constituições do Paraná, né, algumas leis, e também leis e decretos da administração provincial. Então, aqui algumas leis por ano, tá? Quando eu estava quase finalizando a aula, eu pensei, ai, vou fazer mais uma busca. E aí, eu encontrei essas duas coisas que eu achei muito interessante trazer para vocês. Agora, crianças, nós vamos fazer um caça-palavras. No caça-palavras, nós vamos encontrar tipos de documentos que podem ser encontrados no arquivo público do Paraná. Quais serão os tipos de documento? Nós temos que pensar naqueles que a gente viu na aula e que outros documentos nós encontramos. Vou colocar o diagrama para que vocês tentem localizar aí quais são os documentos. que vocês tentem localizar aí quais são os documentos que a gente viu na aula. Então, nós vamos fazer um caça-palavras. E aí, 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 nós vamos fazer um caça-palavras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Isso mesmo. Decretos, cartas, leis e mensagens. Então, esses são os tipos de documentos que nós encontramos no arquivo público. É claro que nós encontramos muito mais tipos de documentos do que esses, mas esses foram o que eu trouxe para vocês. Crianças, então, agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.